O Sistema Cantareira é um dos maiores sistemas de abastecimento de água do planeta. Para que não falte água no reservatório nos períodos de estiagem, pesquisadores da UFLA utilizaram uma abordagem inovadora em estudos na região, propondo a utilização de forma associada e sustentável entre os sistemas de produção de água, de energia e de alimentos. A abordagem Nexus Água, Energia e Alimentos é uma abordagem que propõe analisar contextos a partir da integração desses recursos e sistemas. Essa abordagem foi mobilizada por nós para entender o contexto do Sistema Cantareira. Nesse sistema e nesse contexto, a abordagem Nexus remeteu à inter-relação que se dá no âmbito da produção de alimentos, no âmbito da pecuária bovina e da produção de bioenergia, no âmbito da produção de eucalipto. Esses sistemas, da forma que eles são manejados, eles influenciam diretamente a questão da segurança hídrica. A gente identificou que esses sistemas de produção, eles não garantem necessariamente a conservação dos recursos hídricos no contexto do Cantareira. No entanto, esses sistemas, eles são manejados de uma forma bastante ajustada a dimensões socioeconômicas das famílias de produtores. Além disso, são sistemas que são conduzidos a partir de conhecimentos e saberes que a gente pode chamar de tradicionais dessas famílias de produtores. E, por fim, são sistemas onde o direito de uso fruto da propriedade privada permite que esses manejos aconteçam. Além disso, a gente olhou para as intervenções de políticas públicas no âmbito da conservação e do apoio produtivo nesse contexto. E a gente identificou que as políticas públicas que recaem nesse contexto são políticas de caráter setoriais, ou são intervenções que afetam a dimensão produtiva ou a dimensão da conservação. Então, identificamos poucas iniciativas onde a conservação e a produção sustentável estão alinhadas. E a gente também identificou que existem vários espaços públicos de participação social. São esses espaços onde emergem essas políticas públicas de intervenção para a conservação e para o apoio produtivo. E, nesses espaços, os produtores não estão participando. Eles não estão contribuindo na formulação dessas políticas. Para a gente pensar numa perspectiva de gestão no âmbito dos recursos nexos, esses produtores precisariam participar e estar ativamente integrando esses espaços de participação. Sob a perspectiva físico-ambiental do projeto, os nossos objetivos se concentraram em entender como os principais tipos de solo que tem na região do Cantareira e também os principais usos, que seriam esses usos. A própria vegetação nativa de Mata Atlântica, o cultivo com eucalipto, que está associado à produção de bioenergia, a criação de gado a pasto para a produção de carne e leite. Ou seja, como esses usos influenciam toda a dinâmica da qualidade do solo que vai impactar no processo de infiltração de água, a resistência ou suscetibilidade à compactação e, principalmente, tudo isso que vai afetar a recarga do reservatório de água que é tão importante para o nosso país. Bom, o que a gente viu como principais conclusões? Comparando os principais tipos de solos, a gente tem três principais solos na região, que são os argiossolos, que são os mais maduros, e também a gente tem cambissolos e neossolos, que são os solos mais jovens. A gente viu que esses argiossolos, os mais maduros, portanto, são aqueles que têm uma estrutura mais bem desenvolvida e isso foi decisivo para que o processo de infiltração de água fosse maior nesses ambientes. E, principalmente, isso ocorreu para aquelas áreas que estão sob cobertura com porte florestal, seja vegetação nativa de Mata Atlântica, seja cultivo de eucalipto. Então, esses usos foram aqueles mais importantes nesse aspecto de entender que houve menor compactação e maior potencial de recarga em função de terem apresentado uma maior taxa de entrada de água no solo, que é o processo de infiltração. Ainda no contexto físico ambiental, além dessa recarga hídrica, algo muito importante é saber qual a produção de sedimento dentro do sistema cantareiro. Isso porque vai impactar diretamente na vida útil desses reservatórios. Nesse aspecto, nós avaliamos quais são as taxas de erosão hídrica que têm ocorrido dentro dessas áreas, considerando os aspectos de solo, uso e manejo. Ainda no aspecto físico ambiental, além de avaliar o potencial de recarga hídrica, foi avaliado o potencial de produção de sedimentos. Isso porque esses sedimentos que chegam até os reservatórios podem reduzir a vida útil dessas represas. Deste modo, considerando os diferentes tipos de solo e usos de solo, foi realizada uma modelagem das perdas de solo por erosão. Nesse resultado, nós obtivemos que 32% da área do sistema cantareira encontra-se atualmente com taxas de erosão acima daquelas considerável toleradas. O uso de um melhor manejo do solo pode reduzir essas taxas de perda de solo. Deste modo, nessas áreas onde as perdas de solo estão acima das que elas consideram toleráveis, um melhor planejamento da propriedade ou o melhor uso e manejo do solo devem ser adotados. Além dessas taxas de perda de solo, foi verificado que no sistema cantareira, não somente a recuperação das APPs são importantes, mas também a recuperação de áreas alvos, de áreas prioritárias dentro da bacia hidrográfica. Assim, essas áreas irão promover uma melhor recarga do sistema cantareira e essas áreas são aquelas já mencionadas em função do solo melhor desenvolvido e dos usos do solo mais conservacionista, além da APP, que vai funcionar como um filtro de sedimentos, evitando que esses sedimentos cheguem até os reservatórios. O estudo foi financiado pelo CNPq e seus resultados estão subsidiando a ação do Instituto IP em algumas propriedades para realizar a transição do sistema de pastejo tradicional para o sistema de pastejo rotacionado. A mudança tem o objetivo de promover melhorias na condição do solo e, por consequência, melhoria nas condições dos recursos hídricos. Novos estudos ainda devem ser realizados para avaliação dos resultados. Se você gostou desse vídeo e envie para seus amigos, curta, comente e compartilhe as notícias sobre as pesquisas realizadas na UFLA. Acesse ciência.ufla.br Acesse ciência.ufla.br Acesse ciência.ufla.br Legenda Adriana Zanotto